Música Deixa eu fazer só o meu último checklist aqui Pra ver se tá, se eu não deixei nada por aí né Tem uma lata ali de baixo ali, mas esse aqui eu tiro As ferramentas Deixar tudo limpinho Isso aqui por enquanto Isso aqui vai aqui dentro, isso aqui vai aqui dentro Aí aqui Isso aqui vai aqui Isso aqui não é daqui Tá tudo misturado aqui Nem sei como é que era Essa grande Essa aqui eu peguei emprestada Tem que ir lá devolver pro cara Depois eu tenho que comprar uma dessa aqui Porque essa aqui eu vou precisar de uma dela depois né É uma 19 Amanhã eu vou lá descer o óleo do azul Pra ver o que aconteceu com ele Hoje já não dá pra fazer mais nada aqui Esse aqui vai aqui dentro Vai Pô, esse aqui tava tudo dentro do Já até esqueci o nome do negócio aqui né Caralho, tava na minha cabeça agora o nome daquele negócio lá Tava tudo lá dentro do lado Não é esse cicador, tá vindo na minha cabeça esse cicador Mas já até esqueci o nome Olha aí Ó Ó Ó Virou uma borracha Deixei limpinho O resto aqui tá Tá tudo ok Tem que colocar o óleo agora O óleo vai por aqui Aqui eu coloquei tudo Fechei tudo Tá tudo Top Pode jogar fora Não posso esquecer aquele negócio ali Então vamos só Voltar a cabina pro lugar Botar o óleo dentro Controlar o nível né E o meu primeiro dia de Service tá Feito 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 Vamos bater esse caminhão, cara. Olha, o negócio nem entra ali. Está todo empenado o para-choque dele. Vamos descer ela. Ficou nada aqui, né? Não. Bora. Ficou nada. Você voltou para o lugar. Agora vamos só encher o óleo, né? Colocar o óleo. Esse filtro aqui, acho que ele é aqui, cara. Ah, está novo, velho. Está zerado. Só está meio pretinho, hein? Vai ser aí. Olha aí, ó. Estou tentando a gente conversar aí. Não, esse aqui ainda vai... Muitos anos ainda. Como é que é? Esse aqui é para cima, né? Ah, não. Esse aqui que é para cima. Espera aí, é um misto de filtro. É lógico que é um misto de filtro. Pelo menos vai vir asma no motor, né? Carbonizado, preto o negócio. Vamos lá pegar o óleo. Vamos fazer o último controle aqui. Mas eu acho que já... Ó, zerado o óleo, hein? Ah, moleque. Vareta está aí. Vamos ver lá. Deixa eu ver isso daqui. Olha ele lá. Está lá no nível. Está lá? Tá. Vou descer ele. Uma coisa que o mecânico tem que melhorar é a sujeira, né? Que eu caguei no caminhão todo. Caguei no caminhão todo, né? Mas no resto, tá... Tá bom. Tem mais pano aqui? Já usei os panos tudo já. Ele vai para lavar agora aqui. Que aí o cliente não gosta depois, né? De entregar o caminhão sujo, né? Como é que faz? Não pode entregar o caminhão sujo para o cliente. Vou tirar esse daqui. Vou botar esse pano de bunda ali. E eu tenho as roupas do meu moleque, né? Virou... Bom... Isso aqui a gente pode tirar. Isso aqui a gente pode tirar. Isso aqui a gente pode tirar. Isso daqui volta lá para a caixa de ferramenta. Isso aqui eu vou largar até aqui. Porque eu não preciso... Não é bom deixar na van, né? Aqui é meio... Aqui é meio complicado deixar essas coisas na van, hein? A gente deixa aqui... Bonitinho, arrumadinho. Escureceu, hein? Pelo meu primeiro dia, estou muito satisfeito. Estou felizão. Topo! Nunca tinha feito isso, né? Então... Passei a primeira vez. Eu mesmo me faço os meus cumprimentos. Só deu uma sujada legal mesmo, mas... Deixa essa aqui que volta aqui. Eu vou descê-la. O problema dois que eu tenho agora é esse óleo aí. O que que eu vou fazer com ele? O que que nós vamos fazer questão de óleo aí agora? Vou só ele descer de cima dos tocos aqui. E dar uma ré. E bora pra casa tomar um banho que eu já estou... Moído, ó! Aí amanhã eu venho... Vê que que eu faço com esse óleo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Que girada top, hein? Que girada top, hein? Olha, o sujito lá tá tudo bonitinho. Tá vazando nem nada. Tem que ser. Deixa eu descer. Aí eu já dou outra controlada no óleo. Vamos ver. Vamos ver lá. Agora ele tá plano, né? No plano. E se precisar a gente coloca um pouco mais. Se não... Já tá top. Aí amanhã já... Eu levo lá pra dar uma... Lavada violenta. Violentemente violenta. É, desceu tudo. Bota mais óleo. Vamos lá buscar mais. Vamos lá buscar mais. Foi dois latão desse aqui, né? Esse aqui é de vinte litros. Então foi quarenta... Mais ou menos, né? Quarenta litros. Vê se entra mais cinco aí, mais ou menos. Cinco ou dez. Colocar meio desse. Colocar meio desse. Tá aí funcionando, belezinha, bonitinho Vou deixar Que eu não tô conseguindo entender ali o nível na vareta Que o óleo tá novo agora, eu não vejo direito aqui Já que tá escuro também, não dá Não dá pra entender nada aqui agora Pra mim ela tá no nível certinho, né Ah, tá com barulho top Esse gló, 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 gló dele aí acho top demais Ó que legal Só dá uma reguladinha de válvula agora e fica só o ouro Pressão do óleo Não, não é esse daqui não Cadê? E aí Olha aí, caralho Pronto Seiscentos e quarenta e sete quilômetros Seiscentos e quarenta e sete mil quilômetros Isso aí Amanhã eu venho aqui Só tirar Controlar o óleo de novo E E ver o que eu faço com esse óleo preto aqui, né Esse óleo queimado aqui E ver onde eu jogo ele Aí eu dou mais uma olhada no óleo Porque pra mim vai estar durante o dia, né Aí fica melhor pra ver No mais é isso aí Curtiu já sabe, né Primeiro dia de mecânico É nóis galera Beijo na bunda Até a próxima Fumou Tchau Tchau